Martínez, linda enfiada de bola, condição é legal, olha o gol pintando, passou pelo goleiro, cruzamento, olha o gol, goooool, é do Cruzeiro, Alexandro com a número 42, marcando aos 8 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Faz o giro Ramon, ele prende bola, fica sem opção, agora sim para o Bil, boa devolução para o Ramon, se aproximou da grande área, tocou na frente para o Reinaldo, olha a chance do gol de empate, goooool, é do Botafogo, Reinaldo com a número 9, empatando o jogo aos 19 minutos desse primeiro tempo. Tá pedindo bola o Diego, olha o chute de longe, no cantinho, a bola passou com perigo. Toca e toca bem, Fábio Santos tentou se livrar da marcação, rolou na frente, olha a chance do gol do Cruzeiro, cruzamento, na segunda trave, bola não saiu não, olha o chute, goooool, que não valeu. Não está valendo nada, o Atro já paralisava o lance, dizendo que a bola tinha saído ali, olha a repetição do lance, eu não sei não, eu não sei se essa bola saiu não, sinceramente. O Atro já tinha marcado a saída da bola, vem o chute cruzado, a chance do gol, impedimento. Mais um gol no lado, hein, foi o segundo seguido agora. Que fartura, hein? É, gol do Alexandro, mas estava em posição de impedimento. Rui, toca e toca bem, de primeira. Olha o Diguinho chegando, já chegou na linha de fundo, cruzamento, é bom, toque de cabeça, a bola vai pra fora. Teve a chance, o Caio, ele mergulhou, mas a cabeçada não saiu muito boa. É, olha, muitos gols saindo, 4x1. Palmeiras, Fortaleza, 5x1 contra o Fluminense, tem pênalti pra ponte, hein, lá em Campinas. Pode diminuir a vantagem, então, a ponte preta. E vai dar cartão amarelo ali, jogadores reclamam, é, ele deu vermelho, né? Na verdade, ele tirou o cartão vermelho do bolso, está expulso o jogador do Botafogo. Botafogo está no campo de ataque, Juca, olha o toque na frente, Reinaldo dominou, olha o Rui vai fazer! Defendeu o goleiro Fábio! Faz uma grande defesa o goleiro do Cruzeiro aos 39 minutos. Continua numa situação relativamente confortável pra ganhar uma vaga na Sul-Americana, mas uma vitória hoje seria importantíssima. Olha o Botafogo chegando, Ricardinho dominou, entrou na área, tenta se livrar da marcação, bateu cruzado, olha a bola entrando! Gol! É do Botafogo! Ricardinho aos 46 do segundo...